E aí, seja muito bem vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal, ao canal Célia Fusse. Nós vamos estar começando hoje a primeira videoaula de 2020 de artesanatos aqui no canal, tá bom? Eu quero agradecer o carinho de todos vocês que me acompanham, que seguem aqui, que são inscritos aqui no canal, que me seguem lá no Instagram. E eu quero falar que agora também eu criei um Instagram separado para os meus artesanatos, tá bom? É isso que tá aparecendo aqui, Célia Fusse Atelier. Você pode me seguir lá e acompanhar todos os meus trabalhos, todas as novidades, tudo que eu posso relacionado aos meus trabalhos é lá nesse Instagram, tá bom? E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, nessa minha caixinha de fitas aqui, ó. Só tem fitas aqui, todos os tipos de fitas que eu trabalho, né? E aqui, ó, tanta fufurice, né? Ó, todos os tipos de fita que eu trabalho. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma flor, gente, uma flor bem graciosa, né? Uma florzinha bem graciosa, feita com essa fita aqui, não é fita, chama-se cianinha. Alguém, tá desenrolado, deixa eu enrolar aqui. Não sei se vocês já conhecem, né? A maioria das artesãs já conhecem, mas muita gente não conhece que tá começando agora na área de artesanato. Então, vocês vão pegando vídeo aula nos outros canais aqui também, porque eu acho legal, porque eu amo bordar, eu amo crochetar, eu amo fazer todo tipo de artesanato. Então, isso aqui é uma cianinha, né? Você pode estar aplicando ela como enfeite ou você pode estar aplicando ela como flor, fazendo peças florais pra estar aplicando o quê? No seu pano de prato, no seu caminho de mesa, uma flor bem fofa para o cabelo da sua bebê, de verdade, a sua bebê reborn, a sua boneca, né? Porque todas as peças que eu faço, gente, relacionada à área de bebê, são pra bebês de verdade ou pra bebês reborns, tá? Certo? Pra mamães de bebês, pra você presentear uma amiga, você que vai ter o seu bebezinho, você que a vovó vai dar de presente pra sua netinha, pra um chá de bebê de uma amiga. Você pode fazer inúmeras peças, tá bom? Então, a flor de hoje que eu quero mostrar pra vocês é essa daqui, que inclusive eu tô fazendo pra um caminho de mesa meu, já comecei a colocar. Só que eu vou ensinar vocês a fazer essa mesma flor, pra estar colocando aonde? Pra estar colocando numa... ser um feitinho de cabelo de uma criança, tá bom? A florzinha é essa daqui, olha que graça. Esse daqui é o bordado em fita, tá? Fita rococó. E esse aqui é a flor em cianinha. Aí vocês vão querer saber o que é isso que eu tô fazendo. Esse daqui, gente, é um caminho de mesa que eu comecei a bordar pra mim, tá? Ele tem a medida de um metro, aqui eu parei o bordado ainda, vou continuar a fita. Deixa eu mostrar de longe pra vocês, ó. Coloquei crochê todo em volta. Então, ele mede mais ou menos um metro, tá vendo? Então, nele eu usei seis fitas, tá? Seis flores com seis folhas. Eu vou ensinar hoje você fazer essa mesma florzinha aqui, pra aplicar, pra colocar numa meia de seda, pra também estar colocando no seu bebezinho, tá bom? Então, a cor de hoje vai ser cianinha no tom azul. Se você não gostar do azul, você faz no rosa, que é esse rosa mescladinho aqui. Você pode fazer na amarela, eu tenho amarela também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tirando da caixa aqui, que tá meio... vamos lá. Eu tenho essa brilhosinha, que eu uso muito pra pano de prato e outros trabalhos. Brilhosas pra cabelo, não, gente, não combina. Eu tenho em amarelo. Eu tenho em dourado. Aliás, prateado, né? Que é amarelinho. Dourado, que é amarelinho. Prateado, que é esse daqui, ó. Prateado. Tenho também a cianinha na cor. Deixa eu pegar aqui. Agora sim, tenho esse amarelo delicado. Sempre pra fazer essas flores, você usa cianinha larga, tá? E nunca com elástico. Sem elástico, ó. Amarelinha. Eu tenho azul, amarelinha. Tenho essa rosa, que é... Essa rosa com vermelho, tá? Não é rosa com lilás. Essa daqui é rosa com vermelho, tá? Essa aqui não é a mesma dessa, tá? Que essa daqui é rosa com lilás. Essa daqui é rosa com vermelho. Tenho também essa bege, que fica uma flor muito linda, muito delicada. Eu vou fazer várias flores, depois eu vou mostrar pra vocês aqui no canal. Hoje eu vou ensinar apenas uma, porque é um trabalhinho demorado, né? Ó, essa outra cor. E tenho mais uma, tenho? Tenho mais uma aqui. Que é essa daqui, amarelo. É Brasil. Amarelo com verde. Amarelo com verde. Eu tenho essa cianinha, ela vem com 10 metros, tá? Largura de 11 milímetros, pra você saber na hora de comprar. Eu comprei cianinha São João. Tem outras... São José. Tem outras marcas também, mas você pode estar usando. Então, a cor escolhida de hoje pra fazer a flor é essa daqui. Tá bom? Estreando a primeira videoaula aqui do canal de 2020, em fevereiro. Gente, hoje é dia 5 de fevereiro, né? E eu vim com essa videoaula super fofa e delicada pra vocês, tá bom? E o que vocês vão precisar pra aulinha de hoje? A cianinha. Pérola. Tá? Pérola... Acho que é 3 milímetros, se eu não me engano. Tesourinha. Linha. E agulha. De costura, tá bom? Essa não é videoaula pra criança, é uma videoaula pra adulto. E eu vou estar ensinando vocês a fazer essa peça super fofa. E você pode aplicar também. Em toalha de rosto, toalha de banho, um pano de prato detalhado e fofinho pra vocês. Eu vou ensinar bastante coisinhas no decorrer desse ano, em toda quarta-feira. Espero que vocês gostem, né? Você que tá acostumado aqui com as minhas aulas de bebê ribó... Aulas de bebê ribó... As minhas troquinhas de bebê ribó... Os meus vídeos com a minha coleção de bebê ribó... E você pode estar... Você que é criança, pode estar chamando a mamãe e a titia pra aprender. Hoje é quarta-feira. É dia de videoaula no canal da Célia Fussi. Então, vamos assistir. Tá bom? Vamos à aula e... Um super beijo. Mas antes, quero agradecer a vocês que estão sempre aqui comigo. Meu carinho especial. Somos mais de 10 mil inscritos. Graças a Deus e depois a vocês. Agradeço os comentários, tá bom? E... Quem tá chegando agora... Meu carinho especial, meu agradecimento. Obrigada por você estar passando aqui. Vindo conhecer meu canal. Espero que vocês gostem. E vamos à aula. Beijos! Aqui tá a cianinha. Eu cortei mais ou menos 30 centímetros, né? Ela está fazendo essa flor. 30 centímetros, tá? A gente vai fazer assim. Eu vou ensinar a vocês. Você vai pegar aqui... Como ela não queima, porque... É... Cianinha não dá pra queimar, né? Com isqueiro. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai passar aqui... Tá? De um lado pro outro. Alinha com a agulha. Aqui na pontinha. E a gente vai passar nas pontinhas, tá? Sempre na pontinha, ó. Aqui. Aqui. Espero que esteja dando pra vocês verem. Tá passando. Opa! Vai arrumando, porque... É linha. Aqui. Sempre na pontinha, gente. Aqui. Aqui. Você vai passando em tudo. Né? Gente, desculpa o barulho, né? Que é prédio, é complicado. Você passa... Vai passando na pontinha dela... De todas elas. Tem que ter paciência, porque é uma flor. Flor a gente faz com calma. E a videoaula fica comprida mesmo. Né? Isso daqui eu não vou cortar esse vídeo. Vai ficar grande. Vai. Porque, ó... Enrosca. Você tem que voltar. Você vai saber fazer. Você vai... Se enroscar, você vai saber fazer. Tem que ser com paciência. Porque se não enrosca tudo, fica tudo feio. Aí, você passa aqui também. É que você passa aqui por dentro, aí fica bagunçado, né? Não pode deixar enroscar, gente. Senão, vira uma bagunça. Vendo? Deixa eu ver se dá um zoom melhor aqui pra vocês. Pronto. Tá vendo? Tá ficando assim. Aí, você passa aqui. E... Segura lá embaixo, que não pode prender. Vai ficando assim, ó. Esticadinho. Porque ele tá enroscando nas outras partes da cianinha. Então, fica ruim. Tá vendo? Só um minutinho aqui. Vendo, ó. Moro em prédio, tá silêncio aí. Mãe chamando o filho pra almoçar, fazendo barulho. E acaba atrapalhando aqui minha gravação, né? Me desculpem por isso. Porque aqui em casa mesmo tá o maior silêncio, né? Minha filha está na escola. Meu filho está em casa. Mas, quando eu tô gravando aqui, todos respeitam. Né? Aqui, ó. Tá vendo? Então, você vai passar na cianinha toda. Tá bom? Eu já volto com ela toda passada pra vocês verem. Pronto. Voltei. Tá? Então, aqui, ó. Passei em tudo. E aqui tá a pontinha. Deixa eu diminuir pra vocês conseguirem ver. Vendo? Passei em tudo já. Aí, você vai contar. Tá vendo? Você vai contar. Desde aqui. Essa partezinha de cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Mas, quando você virar pra puxar, que você vai virar, é a outra parte que vai ficar valendo pra cima. Porque essa partezinha fica pra baixo, tá? Então, você vai fazer dessa maneira. Agora, você vai começar a puxar. Né? Você vai começar a puxar com calma para franzir a sua flor. Tá? Você vai puxando. Com calma, assim, ó. Delicadamente. Senão, arrebenta a linha. Você perde seu alinhavo. Você perde o seu trabalho. Tá vendo? Eu adoro fazer essas coisinhas, gente. Fazia tempo que eu não fazia nada em cianinha, em bordado. E agora, voltando aqui pra vocês, eu vou retomar os meus bordados que eu tanto amo. E meus bebês não tem nada, nada, nada feito, bordado, ponto cruz, por mim. E eu preciso fazer. Porque quando os meus filhos eram pequenos, meus filhos de verdade, os meus filhos de verdade nasceram, eu bordei muita coisa pra eles. Né? Então, eu vou puxar assim, ó. Vou arrumar. Ó. Quer ver? Como eu puxei, agora eu vou só ajeitar aqui um pouquinho pra não ficar tão repuxada. Ajeitando de novo. Pra vocês verem como ficou, pra não ficar bagunçado, tá vendo? Ela começa a enrolar, porque já era a própria cianinha. Tá vendo? Aí, aqui, eu dou um pontinho, né? Formando uma argolinha aqui, ó. Já dou um pontinho. O ruim que a linha aqui é enrolar a todo custo, gente, ó. E eu já passo aqui por dentro. Tá vendo? Formando um nozinho. Todo mundo sabe formar um nozinho, né? Quem nunca pegou numa agulha pra fazer alguma coisa? Ah, quem nunca pegou. Mas, a maioria das pessoas já pegaram. Então, ah, esse pontinho escapou. Aí, ficou assim. Tá bom? Ficou assim, ó. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha, fica levemente franzidinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. E vou começar a passar aqui só. Tá vendo? Com a própria linha sem cortar. Eu vou passar aqui nessas pontinhas. Vamos dar zoom de novo pra vocês conseguirem acompanhar. Pronto. Só aqui. Passar aqui nos biquinhos aqui. Pra depois poder juntar a flor, tá? Aqui. Vou passando só nesses agora, gente. Aqui. Tá vendo? Aqui. Aqui. Foi difícil, gente, pra mim aprender a trabalhar gravando por trás do celular. Aqui, ó. Eu tô aqui atrás e aqui à frente. Então, eu tenho que olhar pelo celular e por fora o que que eu tô fazendo pra ver o que vocês estão conseguindo ver. Né? Tem gente que grava virando a câmera. Você vê o trabalho de ponta cabeça. É horrível. Eu não. Eu falei. Eu vou gravar de uma maneira que eu consiga... Que eles consigam ver eu fazendo como eu estou olhando. Que é o que você vai assistir. Então, aqui, ó. Tá vendo? Estou passando. Já quase em todas. Né? Opa. Você já começa a ajustar, ó. Dá trabalho. Vai enrolar tudo. Você fica desesperada, mas não precisa. Tá? Só vai reajeitando com calma. Porque é uma flor que vai se formar. Ai, me perdi. Socorro. Não. Não precisa perder, não. Só se passar mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Você vai passar aqui. Vai passar aqui. Opa. Essa última aqui tá difícil. Vai passar aqui no último. Tá? Pronto. E agora, a gente vai puxando devagar. Tá vendo? A gente vai franzir a parte de baixo. Ai, faltou passar essa última aqui. Essa pontinha aqui, gente. Opa. Peraí. Pra vocês entenderem como ficou. Tá bom? Ó. Agora, sim. Eu vou juntar todas as pétalas de cima e a pétala de baixo. Vamos ajustando. Opa. Vamos ajustando. Vai ficando uma florzinha linda. Peraí. Essa pontinha aqui é da primeira. Deixa eu cortar porque descosturou, né? Pronta. Mas deixa eu dar uma leve queimada aqui. Deixa eu pegar. Cadê o isqueiro? Que eu mostrei pra vocês há pouco. Tá pra trás. Vamos ver se ajuda, né? Eu nunca queimei. Eu já... Eu não lembro se eu já queimei. Peraí. Ó. Vem, não. Não, não resolve. Então, não. Melhor não. Não usem o isqueiro que não vai resolver. Então, vamos finalizar assim, ó. Você vai puxando, vai formando a florzinha. Tá vendo? Eu fiz com a linha branca pra vocês conseguirem ver. Vocês vão usar a linha de acordo a cor da cianinha, tá? Eu tinha esquecido desse detalhe. Porque senão vai ficar aparecendo. Mas como é pelo avesso também, não tem problema. Deixa eu ver se eu já puxei tudo. Se tá tudo certinho aqui desde o início. Pra estar franzindo tudo. Aqui, ó. Você puxa mais. Puxa mais. Agora você vai juntar esta parte. Tá vendo? Com esta pontinha simpática aqui. Cadê? Aqui. Ai, meu Deus. Aqui. É que eu tenho que fazer certinho. Se ficar feio, se eu fizer rápido, vocês não vão entender nada. Ai, a Célia fez, eu não entendi, foi nada. Não. Não pode acontecer isso. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Pra quando eu virar, vocês verem que a flor tá perfeita. Ó. Agora vamos passar aqui, tá vendo? A gente vai emendar uma na outra. Nessa pontinha aqui. Esse aqui é o avesso. Você falou, nossa. Mas vocês vão entender. Quando eu virar, tá tudo certo. Você passa várias vezes, tá? Vamos virar? Olha a florzinha. Tchan, tchan. Aí, o que você faz? Você dá mais uma ajustadinha aqui. Ficou esse vãozinho? Você dá mais uma ajustadinha aqui, ó. Tá vendo? Aí, ficou esse vãozinho aqui. Você vem aqui. Vira ao contrário. Tá? Passa de novo. A linha tá aqui. Você passa aqui agora. Ó. Eu dei zoom pra vocês conseguirem ver. Opa. Tá? Ó. Tá vendo? Sim. É um vídeo longo, gente. Mas é um trabalho bonito. Essa pontinha aqui sobrou. Mas não tem problema, não. Ó. Vou ajustar aqui a florzinha pra vocês, tá? Tá? Tá vendo? A florzinha já está praticamente formada. Aí, você vai vir aqui no fundo dela, ó. Tá vendo? Tá? Parece que tá desengonçada. Parece, mas não está. O que que você vai fazer? Tá vendo? Quando você junta, ela puxa. Tá vendo? Aqui, ó. Florzinha. Você vai vir aqui no fundo dela, tá? Você vai começar a passar de um lado pro outro as pontinhas. Você vai prender todas as pontinhas da cianinha. Você vai prendendo de um lado pro outro. Pra ela ir fechando o fundo, tá? Ali enrosca, prende pétala. Ó. Tá vendo? Já vai começando a fechar do outro lado. Pronto, gente. Finalizei aqui. Né? Finalizei aqui. E conforme você... Depois que você for aplicar, você termina. Já costurei aqui atrás. Ficou costuradinho. Então, agora eu vou fazer aqui. Vou afiar a agulha aqui. Vou sair bem aqui no meio. Tá? E vamos colocar a pérola. Pra tá finalizando aqui o trabalho. Pérola. Não vou trabalhar com meia pérola colada. Eu vou trabalhar com pérola costurada. Tá? Porque é isso que eu tô ensinando pra vocês. Vocês podem estar colocando em qualquer peça. Quando a pessoa for lavar, não solta. E outra coisa. É... Pra bebê também. Pode ser usado pra bebezinho. Aqui, quando vocês forem costurar essa flor ou colar. Aqui é só juntar, tá? Vocês ajustem direitinho aí. Vamos aplicar essa pérola aqui agora. Costurar ela. Né? Fica bem bonita no meio da flor. Sai passando pelo meio. Sai do outro lado. Né? Uma costura, uma aplicação de pérola. Botar a mesma coisa. Ai. Meu Deus, eu odeio quando acontece esse tipo de coisa, gente. O que que eu fiz aqui? Ah, claro. Passei errado. Peraí. Pronto. Achei que ia dar um nozinho. Ela vai se ajustar. Ela vai virar aqui certinho. Não vai ficar feio, não. Aqui. Pronto. Ó. Vai ficando certinho. Não se preocupe que a flor fica perfeita. É só você ajustar, tá vendo? Aí passa do outro lado. Só cuidado pra não furar o dedo, né? Porque isso aqui não é trabalho pra criança. Aqui essa videoaula pra adulto. Né? Adulto que tá... Você que tá começando a fazer. Você quer fazer pra vender. Você quer fazer pra você mesma. Né? Você quer presentear alguém. Qualquer trabalho. Você pode aplicar uma flor de ceirinha que fica muito bonito. Pronto. Essa flor mesmo. Eu acho que eu vou aplicar ela. Vou colocar ela num lacinho de cabelo. Eu vou pôr em uma das minhas bebês. Mas eu vou fazer mais e volto em outra aula. Ensinando vocês a colocar... É... Com a... Colocar na... Na fita, né? Na faixa em meia de seda. Aplicando essa florzinha junto com as folhas. Tem a flor? Tem folha, não tem? Então. Aí eu vou ensinar vocês a fazer a folha numa próxima videoaula. Vou ensinar vocês a fazerem a aplicação dessa florzinha na faixa em meia de seda, tá bom? E vamos finalizar aqui. Prontinho. Você dá um nozinho. E pronto. Só cortar, gente. Prontinho. Sua flor de cianinha já está pronta. Tá bom? Aqui, ó. Perfeita, bonitinha. É só você costurar ou colar onde você vai aplicar. Tá bom? Flor de cianinha. Videoaula pra vocês. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Um super beijo meu. Das minhas bebês pra vocês. Tchau. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, pessoal. Aqui no canal. Toda quarta-feira, né? Uma videoaula nova pra vocês aqui no canal Célia Fosse. Beijos. Tchau, tchau.